Estamos de volta com o programa da Comunidade, você que está do outro lado pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui, eu vou pegar aqui o de legumes, olha, cada flop desse contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções com um custo-benefício de apenas 0,25 centavos. Isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar lá cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, aquele toque especial que você tem, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E além de tudo, isso ainda pode levar para casa um super kit. Já pensou? Você vai mandar sua foto para o WhatsApp do Sazon, que é o 993-29-6085. 993-29-6085. Como um retorno, tá o bicho esse retorno. A pessoa tá até... Antigamente o meu olho tinha que fazer a volta, né? Pra poder enxergar o telefone lá. Mas agora tá aqui. 993-29-6085. Manda só foto, gente. E olha, não adianta mandar foto para o contato do nosso WhatsApp, o WhatsApp do agora. Não manda foto porque não vai participar, tá? Porque eu vi hoje que tinha foto lá. Não manda foto pra lá não porque não vai participar. Tem que mandar foto pra esse contato que você tá acompanhando aí no seu televisor. 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai apresentar aqui o resultado da promoção do kit da semana. E nessa sexta-feira vai ter aí uma super sexta pra você. E no fim de abril, vários prêmios. Olha só o que você pode ganhar. Você que tá mandando as fotos durante todo o mês de abril vai ganhar. Um jogo de talher completo pra aquele churrasco, chamar todos os amigos. liquidificador e mais um jogo de panela com tampa de vidro. Que é pra prestar atenção, observar a comida ficando pronta. Né? Né? Não, moral pra isso? Pra ficar observando a comida ficando pronta. Que é muito legal, gente. Quando começa a ficar pronta, fica o bicho. Ainda mais quando a fome tá muito alta. Então vamos lá. Você pode ganhar esse super kit. É tudo de uma vez, tá? É um kit completo que vai pra uma pessoa. Então participe e mande a sua foto pro 993-29-6085. Sazon tem 11 sabores. E você pode variar e pode repetir. Amaral. Muito bem. 12 horas e 8 minutos. Olha, Marcelo Asmar, eu esqueci de mandar um alô especial pro Alain da Comunidade São João. Ele que comanda os eventos lá no Careiro da Vaz. Alô, Alain. Aquele abraço especial pra você e pro Alexandre que comanda aquele bodô assado. Que delícia, hein? Muito bacana. Alô, toda a Comunidade São João que se liga com a gente pelo SBT Canal 10. Mas obrigado pela audiência de todos os dias. 12 e 8 a gente sai lá do Careiro da Vaz e vai para o Tarumã, zona oeste da capital. Onde a ousadia de bandidos motivados pelo tráfico de drogas passa dos limites. Você nem imagina o que eles são capazes de fazer. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento de uma dessas tentativas de assalto a uma dessas casas. E são quadrilhas organizadas para angariar rapidamente recursos para manter o tráfico de drogas. A polícia já está no encalço dessa quadrilha e o resultado a gente acompanha aqui na tela. Solta a reportagem aí, diretor. Imagens do circuito de segurança mostram a ação dos assaltantes. Eles derrubam a porta e entram. Depois, saem com um televisor e tentam levar também um computador. Mas a dona da casa reage com um pedaço de madeira. Armados, os assaltantes acabam indo embora, depois da confusão. O assalto foi na casa de um empresário no Tarumã. A polícia já investiga o caso. Seu Maranhão conta que os criminosos ainda levaram 10 mil reais. Colocaram um réu na minha cabeça, mandou eu deitar, botar a mão na minha cabeça e dizer assim, onde é que estava o dinheiro, onde é que estava a arma. Eu dizendo que não tinha arma, que o dinheiro estava em cima da minha pochete. Ele viu minha pochete, abriu minha pochete, levou meu dinheiro. Tinha 10 mil reais na minha pochete, que era uma dívida que eu ia pagar hoje. Os suspeitos são procurados. A polícia acredita que crimes como esse estejam relacionados ao tráfico e tem intensificado as investigações. Invadem residências e rendem famílias inteiras e agem com violência. Então a nossa polícia civil está dando as respostas. Seu Maranhão já registrou um boletim de ocorrência, mas sabe do risco que correu. Estou aqui vivo, tá? Graças a Deus, estou nervoso, porque é normal. Mas uma coisa eu digo para você. Minha esposa foi muito corajosa, eu não aconselho que ninguém faça isso. Esse é o tipo da coragem que não tem que ter nessa hora. Essa coragem, infelizmente, ela pode levar a uma situação extrema, que é a morte, né? Se esse bandido reage, se esse bandido acaba reagindo, imagina só, poderia ter virado uma tragédia. Mas observe, ó, observe. Segura essa imagem, Cris, rapidamente, antes deles começarem aí. A casa do comerciante, do empresário, tem câmeras de segurança. Isso já indica que no local existe uma instabilidade no que diz respeito à segurança. Ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro. Existe uma deficiência. Essa deficiência é aproveitada pelo bandido. O bandido vê na deficiência de segurança uma oportunidade. E aí, o que acontece na sequência? Está aqui. O trio, organizado, vai lá, mete o pé na porta, literalmente, observe a ousadia, mete o pé na porta, se prepara, ó. Bate e arromba a porta, entra e muito rapidamente eles agem. Observe que é rápido que tudo acontece. Eles estão inseguros. E aí, entram na casa, já levam a TV, não é um objeto pequeno, o outro acaba levando dinheiro. E olhem só na saída o que é que acontece. A dona de casa reage revoltada. Eu imagino, inclusive, segura essa imagem rapidamente, Cris, volta aí rapidamente e segura pra mim. No momento em que ele aponta a arma, pronto, segura aí. Eu imagino que não é a primeira vez que esse casal passa por isso. Não quis falar durante a reportagem, não quis revelar, mas alguém que coloca câmera de segurança, alguém que se revolta dessa maneira, não deve ter passado por isso pela primeira vez. Então, se revoltou de tal maneira a enfrentar um bandido armado com um revólver, que não se sabe se era de brinquedo ou não, mas era uma arma até então, né? É uma arma. A dona de casa se revolta, se arma com um pedaço de pau e tá aí, ó. É a revolta de um cidadão que não sabe o que fazer diante de uma situação como essa. Uma situação de covardia em que três bandidos armados entram e levam aquilo que tinha pra ser levado, o que dava pra levar. Computador, TV e 10 mil reais em dinheiro. Agora eu espero que essas imagens aí sirvam de pistas para a polícia e que o mais rápido possível a DRF encontre esses bandidos e os tire de circulação. É o que todos nós esperamos, Márcia. Amaral, a gente vê aí uma ousadia, ousadia dos três que entram ali sem saber muito bem se vão, se ficam. Eles tentam arrombar a primeira vez, dois correm, depois voltam. E, assim, eles tinham alguma informação. A gente aqui já vem apurando aqui no primeiro momento. Uma outra coisa, Márcia, permita rapidamente, pra não quebrar a linha de raciocínio. Você observa que tem um cachorro, né? Pelo menos ficou vivo esse cachorro. O cachorro, e isso é interessante, esse dado aqui que a imagem me traz. O cachorro parece que conhece alguém. O cachorro tá balançando o rabo, entendeu? Olha só como é que vem o cachorrinho, ó. O cachorrinho vem e parece que conhece, ó. Parece que conhece alguém. É interessante essa... O cachorro não tá latindo, não tá revoltado. Ele tá balançando o rabinho ali, né? Parece que conhece alguém. O que dá a entender que parece que eles já podem ter cercado a casa, né? Já pode ter se aproximado ali, de repente brincado com o cachorro. Ou, de repente, conhecer alguém que frequenta a casa. Porque pra saber que ali, naquele momento, você não ia levar só os objetos. Nem televisão, nem computador. Você sabia que tinha 10 mil reais em dinheiro. Alguém pode ter passado essa informação. As investigações estão em andamento. Mais importante de tudo, ninguém ficou ferida. A não ser que a mulher entenda muito de arma e tenha reconhecido que aquela arma era uma arma de brinquedo. Ela jamais deveria ter reagido. Jamais. Isso é o que a gente diz. A gente se revolta, fica chateado, briga e tudo, mas jamais deveria ter reagido. E a polícia desconfia que a arma seja de brinquedo, por eles não terem disparado nenhum tiro, apesar de terem sido atacados pela dona da casa. Mas é revoltante. A gente vê essas imagens com bastante revolta. A gente vê que é um casal que trabalha, que tem seus vencimentos ali, que tá na luta diária. E num dia tem um prejuízo de pelo menos uns 12, 13, 14 mil reais, porque levaram ainda um televisor. E mais um computador. Então, infelizmente, esse é o resultado aí do tráfico de drogas. Mais uma vez, é o que a gente acompanha. O pobre cachorrinho ali, sem saber o que tava acontecendo, ficou ali perdido naquele meio ali. Mas, graças a Deus, ninguém morreu. 12 horas e 15 minutos, você que tá aí do outro lado, vamos fazer mais informações de polícia. Dessa vez, do batalhão ambiental da polícia militar, que realizou na manhã desta quinta-feira, na manhã de hoje, a apreensão de cinco infratores, com os quais estavam dez aves da espécie Curió. Sendo que três desses pássaros não possuíam aí a anilha de identificação que é colocada nos órgãos ambientais. Ou seja, pra quem tem autorização pra ter, de repente, aquele pássaro ali em sua residência. As apreensões foram realizadas na estrada do Tarumã, onde foram detidos as três pessoas na posse de sete passarinhos Curió. E no ramal da Praia Dourada foram detidos os outros dois infratores na posse de mais três aves. Todos foram conduzidos à Delegacia do Meio Ambiente para os procedimentos judiciais cabíveis. E quem tá em casa tem que entender que nós somos pessoas, o ser humano, no geral, que trazem muito problema pro meio ambiente e acabam extinguindo espécies. Vejam vocês, é por isso que o Curió hoje, ele é protegido. E pra ter Curió em casa tem que ter todo um certo procedimento pra poder ter essa permissão, essa autorização. Quem desconfia que tem gente cometendo crime contra o meio ambiente tem que ligar para o 988-421-1547 ou pro 190. Pra esses cinco aqui, a farra do Curió acabou. Amaral. Sabe por que a gente precisa ter uma gaiola pra ter um Curió em casa, Marcelo Asmar? A conclusão é muito simples, porque a gente desmatou. Só por isso. A gente desmatou, eliminou o ambiente natural desse animal, por isso que ele não pode cantar livremente na varanda da sua casa, por exemplo, porque não tem uma arvorezinha pra ele sentar. A gente não percebe isso, mas à medida em que a cidade avança sobre a floresta, a gente acaba submetendo animais a essa situação de cárcere, que é uma realidade, infelizmente, que acaba sendo permitida pelo Ibama, porque existem criadores credenciados, mas necessariamente isso acontece exatamente porque nós suprimimos a floresta. Vamos em frente com o programa agora, dando sequência à Ronda Policial. Vamos trazer informação nesse momento sobre a prisão do Vitor Nascimento de Souza. Ele participou do homicídio do professor Vladimir Uchoa em janeiro, que foi morto, estrangulado dentro do próprio carro. A repórter Maritana Santos tem os detalhes aqui na tela pra gente. Olá, Maritana. Olá, Amaral. Olha, foi preso o Vitor Nascimento de Souza de 20 anos. Ele é acusado de participar do homicídio do professor Vladimir Uchoa Lima, que aconteceu em janeiro. O professor, de 34 anos, foi estrangulado no seu próprio carro. O crime aconteceu no bairro Armando Mendes, na Zona Leste, mas o corpo foi encontrado quatro dias depois, no Mau Azinho. Vou conversar agora com o delegado Ivo Martins, que tem os detalhes. Delegado, como é que foi que aconteceu? Bom, foi o seguinte. O professor estava frequentando uma casa de show, um domingo, aqui na casa de show no Novo Aleixo. E após ter deixado as companheiras que estavam com ele no evento, ele resolveu passar aqui no ponto de ordem e encontrou três rapazes. Ele indagou os rapazes pra onde que eles iam. Ocasião em que os rapazes falaram que estavam indo pro Mau Azinho. O professor, então, ofereceu carona, eles aceitaram, mas antes de chegar no Mau Azinho, pararam aqui no posto de gasolina grande circular, compraram uma caixa de cerveja, foram beber e tal. E, em dado momento, resolveram se relacionar ali no veículo. Quando, em dado momento, um deles não teria gostado dessa situação, e próximo ali ao Armando Mendes, na bola do Armando Mendes, procuraram um local ermo e executaram o professor estrangulado. Estrangularam o professor e tomaram uma posse do veículo e largaram ele na rua lá, no Mau Azinho, onde inclusive três dias depois ele foi encontrado. Os outros dois estão fragiles. É, o Juli Anderson, no caso, envolve três pessoas. Um menor, na época dos fatos, tinha 17 anos e 10 meses na época dos fatos, chamado Marquinho, que mora, inclusive, na frente da casa do Vitor. Ele está sendo procurado, vai ser... Inclusive, segundo informações da própria mãe, vai ser apresentado aqui à polícia. O Juli Anderson, que é o comparsa do Vitor, um desses três, já está preso por outro crime. E o Vitor a gente conseguiu prender e dar o caso como esclarecido. Só em relação ao Marquinho, aí na época ele vai ter que responder como menor, porque, como falei, na época dos fatos ele tinha 17 anos e 10 meses, e aí conta a idade no momento do fato, e não no momento da prisão. Tá certo? Ok, delegado. Obrigada pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade pra você. Até já!